Chegou, eu sabe que ele vinha, eu tô na crédito pra me buscar Arrumar tomar um banheiro Não, vamos comigo, aí depois vai tomar banho Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, ele me assiste, né mulher Ai, Deus do céu, meu Deus do céu Não tá agradando que esse menino saiu de Recife Eu do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu Pra vir não Juro Tão conversas bonitas de dizer que tá se cagando quando o boy chega Ele tava aqui na festa de Maceió, foi embora E ele voltou Eba, eu acho que sou amigo, hein Eu só vou dizer que ele veio mesmo, quando eu ver Cadê? A gente se resolveu ontem, a gente não se cega ainda A gente leva muita, eu sou muito regalevada e ele também Ai, tá bem fofa Tá com um coração? Mas já tamo amigo, já tamo de boa Tá com um coração? Tá com um coração Nossa, que loucura é essa, Danilo? Tu não disse que não tava apaixonado de mim, não? Não tô, não Então eu prometi pra tu quando eu ficar com ele, mas não, que nem gosta dele Mas não, mas não, eu sou de errado Às vezes eu esqueço que eu tenho um carro Ai, que coisa mais chique Deus me deu as coisas, Deus me abençoou Mas às vezes ainda a fecha não cai E é longe, viu? Nós estamos num lugar aqui Pra ir pra porta é longe Achei chique, viu? Essa outra me fez ficar nervosa por ela Eu não sabia que ela tava apaixonada Não esquece a paixão que ia de se embora Aí fica acelerando o povo Vamos buscar Quero tomar banho Tô me cagando E não sei aqui E não sei aqui É atrás do amor da gente Truque, viu? Tu vem com esse teu truque Ó a outra, toda jogada Ó, tu não para Tá alimentando a coisa errada na cabeça dessa menina Tá vendo, viu? De novo Vai, vamos Vou dar aqui, ali Começa nocturno Não é moto não, viu? Tá bom, professora Eu gosto de ninguém não Ai, pra lá Gostar de homem Eita, ali não teve parabéns pra Daninha não Com o bolo, com a vela acesa Teve não Porque ela só queria cantar o parabéns Se ele estivesse aqui Aí ele chegou Ele levou do aniversário Ele chegou antes de meia-noite Num dia do aniversário dela Os parabéns vai ser agora Tem coisa que nem gravando, nem vendo Eu acredito Só vou vivendo Não, não é isso aí, não Ah, tá Ah, tu morreu Tu fala da minha regra, né? Sei lá Mas eu vou ser boa com tu 11 horas eu vou liberar pra depois te dar os parabéns Na manhã? Não, daqui a pouco eu dou Ah, graças a Deus 11 horas, eu vou dar, viu? Só vou mostrar pra tu que eu morar na minha casa Ah, na sua casa É E ele sabe, né? Que tu fica queimando meu filme aí Falar mal de mim aí Tá, naquele modelo já Já tá bem Bora entrar Só queria cantar o parabéns se você chegar Você vai cantar o parabéns agora Se meia-noite Ah, tem uma surpresa aqui Uma surpresa? Vem cá Surpresa Posso abrir? Pode É isso aí? É o gênio, cara Mentira que não É o bopo de Dailani, não Dailani Meu Deus Eita, ela não fala dele, tá? E eles vieram igual do gêmeo Ai, não, né? Laranja, laranja Laranja Laranja, laranja O combinado era verde, tá ligado? Aí só que ele se deu Foi de laranja, que ela tá de laranja Já teve que resolver de última hora, bai Dailani, que é o laranja cega Olha, olha as minhas filhas como são safadas Cadê o celular também, o teu? Chora, não Chora Ah, pode deixar aí Olha como minhas filhas são safadas Como é que minhas filhas se apaixonam pelo meu rival Tá chorando E pelo amigo do meu rival Tá chorando Eu gosto dele, eu gosto dele Eu gosto dele, eu disse comigo Gosto dele Tu gosta desse bofe? Mas ela esquece que mantém a pose Pra tu pensar que ela é mostrada Que ela é postura Não, então ela é mostrada também Igual a mim A Dailani não tá muito Com o blush da Camilinha não, né? Com o blush da Camilinha não Dá um abraço com o meu amigo Dá um abraço com o meu amigo Vem te ver Vamos tentar os parabéns, gente Aí depois vocês resolvem a vida com vocês Tem coisa que eu jurava vocês nem gravando e vendo Eu acredito Debinha Guarda o celular de Neyf Eu vou liberar só já já Eita caralho Já tomei Bora cantar os parabéns Tem vela, tem pra cantar? Tem vela Aqui a vela Puxa a vela Ei Neyf, tomou teu celular Eita caralho Parabéns, eu quero o pai dos dois Do Joyce Anderson, tá? Que eu vi suas graças E hoje em homenagem a vocês Aquela parte Com quem será? Com quem será aqui, Daninha? Vai casar, tum-tum Ai, teu estresse comigo é o quê? O teu estresse? Não, meu Você pegou a viagem, foi quem? Não, eu pegou a viagem Eu só fiz uma pergunta Você quer saber qual é o teu estresse comigo? Nem o estresse, se tiver a gente A gente não resolve também Ai, beleza Não Não, achei que tinha estresse Com certeza Se tivesse a gente não ia resolver nada Parece que eu demonstrei estresse pra tu Que eu tinha Sai daí, tu tem cara de sono infinito Oxe, eu dormo toda hora Tá bom, tá bom, tá bom Parabéns da menina Bota aí O último campeão tinha 14, hein? Foi o último, né? 14 anos Tu acha das piadinhas, né? Gostar Segura aí, Devinha, de um lado Pra ficar na paz Não dá a luz aí pra me gravar com luz Vai ser ninguém me segurando, não É, como tá? Foi, tu Cadê a luz? Acabou? Fiquei nervosa aqui Fica perto aqui Então, segura essa raiva Deixa eu perto de tu aí, né? Eu tô grato Eu acho que resolve Eita, caralho Se ele diz Ontem não olhou nem a minha pupila Aí chega em casa E começa a falar Então vamos desfocar do parabéns Daninha Bora, cadê a velhinha? Tá aí a velhinha? Pera, eu vou pra lá Vou pra lá, fica perto dela Parabéns pra você Peçada Muita felicidade Muito é vida Parabéns pra você Vai sentar naquele lugar Do anelio vai cantar Os anos de um dia Com quem será? Com quem será? Com quem será? Que o dia vai cantar Vai depender Vai depender Vai depender Que o dia vai depender Qual? Qual dos anos Com quem será? Com quem será? Quem foi o primeiro? Oi, Doni E tem também E tem também E tem também Mas qual ele foi? Você É brincadeira, meu amor Calma Vazinho? Eu tô me sentindo vazio Falta oito minutos Eu vou liberar, calma Oito Manda ele me dar Oi, Doni Vai entregar o celular a ele Vou Ninguém me entrega aqui Deixa o bichinho Eu vou Eu só tomei Tô ocupando, viu? Tô ocupando Não diga mais nada Eita, cara Quando eu começar a beber Vai ter que me escutar, viu? Já tô dizendo logo E a senhora também Você também A senhora não deixa o negócio Não vou pra mim não, viu? Eu trouxe tudo de Recife Fá aqui, engasgado Quando o bebê Aí tu sabe que tem Dá um engove pra ele Quem fala também escuta, né? É, filho Eu gosto de ficar bêbado Pra não doer no coração Ele veio com o texto decorado não, né? Poxa, cadê o papel Que teu amigo trouxe? No bolso Tá mudado, amiga Tá solta 11 horas, toma Até meia-noite, viu? Que cara Eu tô fazendo o celular Meu Deus, eu tô feliz com mim Tá louca 10 horas certinho Ele me deu, cara Fim Fim Eu tô comentando Não deu não, né? Não, porque tipo Não tem como comentar aqui não É que até Até pra ser hate Eu tenho que me seguir Ah, pra comentar Entendeu, né? Tem uma configuração no Insta E quando eu vi Que pra comentar Tinha que me seguir Eu digo Essa ferramenta Que eu quero pra minha vida Então Aí eu disse O que é que eu posso fazer? Pra ser meu hate Eu tenho que me seguir Aí o hate Pra ficar acompanhando As corremes e colhambando Tem que Você pode ver Tá chegando aqui hoje Minha história Tá hateando Tenta comentar Você me seguir Dá um doce Consegue não? A gente ainda procurou Uma função aqui Mas foi uma ideia Do caralho Esse bagulho É, porque Por isso que eu digo A cancelada é uma ramada Não dá não Eu mexo já nas suas configurações Agora me siga Pra eu fazer o príncipe Que você me seguiu primeiro Poxa, vai ser pau aqui agora Vamos na mesma hora 3, 2, 1 Não, empopar Pá Deus é comigo E comigo também Empa 2, 3, 6 E já Cadê aí? Ó o Prito Esse fudeu Caralho Então tu nunca perde Não parou Pra pôr no Zap Boa noite É bom Boa noite Vamos botar a bateria É bom dela É bom dela É bom dela, né? Bom dela, caralho Borda pra cuspir, porra Tu quer o que? Fazer o que? Eu queria perguntar A senhora Porra de humilhação Caramba, logo Vai Não, do que você Tá bom Eu queria perguntar A senhora Se a senhora poderia deixar A Daniela tirar uma foto Comigo de feliz aniversário Posso Vai lá, filha Antes era muito fácil Pegar ela do carro E levar Não, vai Vamos mandar o segurança aí Vai, fica de boa Que chique Tá bom Você levantando pra onde? Bota a minha bebida Quer foto com ela, é? Eu vou tirar a foto dele Mas vai tirar com ela Ela pode ir comigo? Pode Ela quer encher o copo? O fã? Peraí como ela já existe Deixar o copo A face agora Minhas filas não são mais jogadas No mundo, não É meninas de casa Meninas direito Você é emocionada sim Você é arriada por eles Com a pneu É sim Esses dias do dia Se você não vai dar ela Não beijando na boca Não é porque ela não quer não Mas não, ela quer Mas ela sabe que eu vou filmar E ela sabe que se eu filmar Ele vê E se ele vê Ele não quer mais ela Mas elas são arriadas assim Igual o São Porandinho Porque é a mesma coisa É, o mesmo efeito, né? É verdade É o mesmo efeito E as duas, viu? Não posso fazer nada Ah, eu tô estressada ainda, viu? O rosto com o cabra Tá fechando, viu? Solta esse copinho aqui Aí eu vou lá Não fiquei de boa, hein? Não quero de boa, não Não tem quem faça Aham Eu peço desculpa a senhora Mas ele não